Minhas caras, meus caros, Alexandre de Moraes continua a ser ali o alvo da extrema-direita, né? A tal Marina Helena, candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, chegou a dizer no debate promovido pelo UOL e pela RedeTV que a coisa mais importante que há no Brasil hoje é o impeachment de Alexandre de Moraes. Sim, esse país que está aí em chamas, né? Não, Marina Helena não quer saber disso não. A coisa mais importante para ela é depor Alexandre de Moraes. E à medida que o tempo passa e que eu vejo algumas coisas acontecer, como por exemplo a eleição em São Paulo, a disputa eleitoral em São Paulo, eu me dou conta. Vai crescendo a importância de Alexandre para a democracia brasileira. Sim, todos sabemos o papel que ele teve como presidente do Tribunal Superior Eleitoral para conter os atos criminosos no processo eleitoral. Todos sabemos que ele é relator de inquéritos que apuram milícias digitais, tentativa de golpe de golpe de Estado, né? E também do inquérito que acabou condenando aqueles que praticaram os atos golpistas de 8 de janeiro e sempre com muita firmeza, com muita clareza, daí o ódio que desperte, né? E é compreensível que o bolsonarismo assim pense, porque afinal de contas, ele impediu certas tramóias e vai contribuir para punir outras ainda, né? Incompreensível, aí sim, não sei se incompreensível, mas lastimável, é que alguns setores da imprensa têm entrado também na agenda anti-Alexandre, né? E aí eu vou dizer uma coisa, não basta a gente, aliás, afirmei isso aqui outro dia, não basta a gente lastimar a escuridão, é preciso contribuir para fazer luz também, né? Venham cá, nós temos leis para coibir figuras como Pablo Marçal na disputa eleitoral? A minha resposta é sim, nós temos. E, no entanto, elas estão sendo aplicadas? Parece que não. Ele está aí ainda. Vejam, não basta a gente ter um arcabouço jurídico objetivo que se encarregue de prever as condutas que merecem punição e prever também as punições. É preciso que haja disposição subjetiva dos sujeitos para aplicar a norma, para aplicar a lei. O que certamente causou espanto em muita gente, e é curioso, insisto, que também assim seja em setores da imprensa, é que Alexandre tenha tido a coragem de fazê-lo. Dizer, não, 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 a lei está aqui, assim não pode. E, portanto, vamos interferir. E aí, vou voltar, sim, à questão. Também a imprensa precisa pensar. Nós não fazemos parte do conjunto normativo da sociedade, mas há uma certa vocação de representação do interesse público, não é aceitável que a gente se transforme numa espécie, assim, de plataforma a ser usada por esses, como chamou Caetano na música, né? Anjos tronchos, sejamos usados por esses palhaços macabros, que, na verdade, atacam a própria democracia. E atacando a democracia, atacam, afinal de contas, a nossa própria razão de ser, porque a imprensa livre só existe numa democracia. Sim, os palhaços macabros podem ser contidos pela lei, desde que aplicada, e a lei existe, e é preciso que a gente pense o que nós, da imprensa, também podemos fazer, e o que não devemos fazer. É isso aí.